Clube do ônibus está no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal! Hoje eu tô aqui na portaria 2 da fábrica da Scania, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Hoje eu vou pegar pra vocês aqui, vou filmar aqui pra vocês a saída do fretamento da fábrica, operado pelas empresas Breda e Piracicabana. Então aqui vai ser o desfile dos carros que saem aqui da fábrica da Scania, rumo aí às residências dos funcionários. Vamos lá! Lembrando que o mais legal na saída do fretamento é os ônibus saindo sempre no mesmo horário. Esses aqui são os ônibus da Breda, série 18, série 19, agora um série 17, um de Zari 6, K310. Microônibus também na linha, aliás, o único veículo Mercedes-Benz rodando na linha, a linha não pode rodar com qualquer veículo da Mercedes, só com a Scania. Vamos acompanhar aqui, saída do fretamento da Scania, esse é o Breda 17, aliás, o Piracicabana com cara de Breda 1732. Mais um irizar, saída daqui que está com bastante carro, viu? Por conta aqui da pandemia, nós estamos no mês de dezembro de 2020, por conta da pandemia a fábrica pediu aí que fossem incorporados mais carros, passageiros poderem revezar as poltronas. Então, poltrona sim, poltrona não, viaja os passageiros. E por conta dessa configuração de embarque, é que a frota precisou aí quase que ser dobrada. A frota que atende aqui o contrato da Scania Brasil, Scania Latim América, produtora nacional de chassis para ônibus e caminhões. Mas, além dos tradicionais motores marítimos. Um carro ali da Sussantur, mas fazendo algum outro tipo de serviço, não opera aqui dentro da Scania. Ali atrás dele, um Breda, esse sim, aqui na linha da Scania, vou pegar para você lá o itinerário, Scania. Scania linha 7C. Sussantur 2045, um G7 1200, acoplado também no chassis Scania. Esse provavelmente, quase com certeza, um K360. Lembrando que o contrato aqui da Scania, até mais ou menos 2, 3 anos atrás, era o contrato da empresa Breda. A empresa Breda, como passou o seu setor de fretamento para a aviação Piracicabana, então agora o contrato é prestado aí pela empresa Piracicabana. Mas, como até então, a gente tinha alguns carros rodando com o nome da Breda, os carros estão sendo mantidos com o nome da Breda e serão mantidos até trocar de frota 100% aí pelos novos carros da Piracicabana. Então, a gente vai ver aqui rodando muito carro da Breda aí no contrato aqui da Piracicabana. O contrato da Scania é operado hoje pela Piracicabana. van da Renault, van Mercedes-Benz Sprinter não pode rodar aqui, só van da Renault. Série 17, esse aqui foi um dos últimos viagens incorporados, 1741, série 19. 1742.2 tem o seu histórico aí por conta desse prefixo, dois carros com cinco dígitos no prefixo, 18.35, 18.38, 18.86 carro com ar-condicionado. Sai aqui de forma frenética, hein? 17.45, 19.55. Vai ver aqui, ó, sai lá do pátio de dentro lá e vem que vem que vem que vem que vem que vem. 18.36, essa é a saída da Scania, fábrica da Scania, Scania Latim América, hein? 17.44, 18.30. Esses carros viágio 10.50 sem ar-condicionado, que rodam aqui, pelas pesquisas que eu andei fazendo aí, são 100% carros no chassi Scania K310. Tanto os carros da Breda, quanto os carros da Piracicabana, são padronizados no chassi K310. 18.88 com ar, esse aqui é um K340. Aí o 19.46 sem ar, K310. Esse aqui é uma das exceções, 1958. Em 1959, esses dois carros com ar-condicionado também são K310, não são K340. Skania 18A, 19.48. Agora parado aqui no semáforo junto do carro ali da frente. Piracicabana 15.41. São K340, 2011. Breda, 19.50. Micro-olibus da Piracicabana, 683. Mas esse aqui eu acho que não está na linha da Skania, não. Lembrando que aqui na cidade de São Bernardo do Campo, a gente tem aqui as fábricas da Skania, da Mercedes-Benz, da Volkswagen, entre outras, algumas fábricas grandes. Lembrando que a cidade aqui é um dos berços da era industrial aqui do nosso país. Então quando as indústrias começaram a se instalar no nosso país, uma das cidades que foi aí escolhida, que foi uma das preferidas aí pelas indústrias, foi aqui a cidade de São Bernardo do Campo, próxima de São Paulo, próxima do Porto de Santos. Então foi pensado aqui, estrategicamente, a questão das fábricas aqui na cidade. 1887, K340. Agora um Irizar da Piracicabana, 1722. Skania linha 13. Esse é o verdadeiro desfile aqui, o verdadeiro balé do fretamento dos ônibus da Breda e da Piracicabana. Pra vocês aqui, uma exclusividade, Clube do Ônibus, sempre um conteúdo diferenciado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora aí, se inscreve no canal, eu tenho o maior prazer em fazer pra vocês um conteúdo sempre diferenciado. Faço pra vocês um conteúdo com o maior prazer. Obrigado por sua audiência. 1706, um micro-ônibus Nielsenio 724, sem ar-condicionado. Carro 1735, Piracicabana 684. E puxando ali, talvez o último carro aqui da saída. Viagem G7 1050, com porta elevatória, com plataforma elevatória. Carro 1740, né, na linha Scania. G7, mas não é o último não, tem mais um carro ali atrás. Ou seja, um carro da Breda. Seguido, ah, tem mais ainda. Scania 12, carro da Breda, 1943. Seguido pelo, a linha Scania 13. E de Zara e 6, esse é um K360, hein. Na frota da Breda, são três e de Zara e 6. O chassi Scania K360, a 1968, igual esse, inclusive esse carro aqui, passando agora filmado. 1969 e 1970, são os três carros Scania K360. Esse aqui na linha 13. Lembrando que o fretamento da Mercedes-Benz é operado por algumas empresas, inclusive a aviação Piracicabana. E o fretamento aqui da Volkswagen é operado hoje pela aviação Cometa. 100% hoje em dia aí pela aviação Cometa. Breda 1964, também é um K360, paradiso 1200 G7, viagem 1050-1738, Piracicabana. E o micro-ônibus 692. Tem mais, ainda não acabou não. Lá no finalzinho, a gente consegue ver, puxando aqui no zoom, os carros subindo, viaduto. Lá no finalzinho, ó. E aqueles passando aqui na nossa frente. 1743. 1732.2 é o segundo carro com cinco dígitos. 1732, carro 2. Mas, mesmo prefixo da mesma empresa. Mais um micro-ônibus passando aqui. Outro 1214-51 na Piracicabana. 1739. 1833. Frenético, frenético. Saída de fábrica é dessa forma, hein. Pra quem teve a oportunidade de ver uma série de fábrica frenética, aqui é uma boa oportunidade pra conseguir ver, hein. Aqui na cidade de São Bernardo do Campo. O cara tinha aqui de São Paulo. 1734. E aparentemente, por último, 1441 da Piracicabana. Tentar pegar eles lá embaixo pra vocês poderem ver, talvez eles subindo ali no viaduto. Aproveito. Muito obrigado por sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Digo e repito pra vocês. Eu tenho o maior prazer de fazer pra vocês um conteúdo sempre, sempre diferenciado. Aproveitando aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Na frente da fábrica da Scania Brasil. Scania Latim América na cidade de São Bernardo do Campo. Eu te espero. Eu te espero. No próximo. Valeu? Obrigado por sua audiência. Mais uma vez, eu te espero na próxima saída do fretamento. Um abraço a todos. Até o próximo.